Olá pessoal, eu sou Tainara Faria, vereadora do PT de Araraquara e vim fazer um convite muito especial e muito importante para vocês. Queria chamar vocês para o dia 21 e 22 de julho para a nossa luta. Conferência Nacional Aberta de Luta contra o Golpe. Está aqui. A abertura será na quadra dos bancários e o encerramento do Sindicato dos Metalúrgicos. Para você que entende que o Brasil passa por um processo de golpe, compareçam, participem. A nossa luta é muito importante e eu conto com todos vocês. Até lá!